E aí galera, beleza? Gente, no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês uma receitinha de bolo de aniversário Um bolo de onde a gente vai usar 1kg de farinha de trigo, vou fazer um bolo pra aniversário Lembrando gente, que eu não sou profissional da área, mas essa é a forma que eu faço e dá certo Então eu vou ensinar pra vocês, espero que vocês gostem Vamos aos materiais Então galera, vamos lá Eu vou deixar os ingredientes todos na descrição pra vocês, certo? A gente vai começar batendo os ovos Então gente, a gente vai começar batendo os ovos e a gente vai acrescentando o açúcar aos poucos Gente, eu peneirei meu açúcar pra ele ficar mais fininho E mais leve o nosso bolo Então a gente vai acrescentar o açúcar aos pouquinhos Então a gente vai acrescentar o açúcar aos poucos E aí Então a gente vai acrescentar o açúcar aos poucos Então a gente vai acrescentar o açúcar aos poucos Então a gente vai acrescentar a gente vai acrescentar a margarina Então gente, eu bati aqui o açúcar, 1kg de açúcar e 9 ovos por mais ou menos 2 minutinhos Agora a gente vai acrescentar a margarina Agora a gente vai acrescentar a margarina E vamos bater novamente Então galera, depois de ter batido a margarina, os ovos e o açúcar Agora a gente vai acrescentar 1 litro de leite de coco E vamos acrescentar também algumas gotinhas de essência de baunilha Fica a preferência de vocês Se não quiser acrescentar, a gente não precisa E vamos bater tudo isso aqui Então galera, eu já terminei de bater todos os ingredientes Deixei de fora a farinha de trigo e o fermento Agora a gente vai transferir toda essa massa aqui Que a gente bateu para uma bacia Porque aqui não vai dar para a gente misturar a farinha de trigo Então gente, vamos colocar a nossa misturinha aqui Em uma bacia E aqui a gente vai acrescentando Aos poucos a farinha de trigo e vamos misturando Com uma colher ou com um fuê A gente vai misturando E aí E aí E aí Vamos lá. Então galera, depois de tudo bem misturadinho, como vocês podem ver, a massa fica na consistência ótima. Então, sobrou apenas um pouquinho de farinha de trigo, que eu vou usar para untar a forma. Então, usei um quilo praticamente todo. Deixei somente um pouquinho aqui para untar a forma. E agora a gente vai acrescentar aqui o fermento. Então a gente vai usar três colheres bem cheias de fermento em pó. E vamos misturar na nossa massa. Então gente, tudo misturado. Está prontinha a nossa massa. Agora é só untar a forma com margarina e farinha de trigo. Colocar a nossa massa e levar ao forno. Eu vou deixar para vocês a medida da forma que eu estou usando na descrição, certo? Então, eu vou untar a minha forma e já volto. Então galera, a forma devidamente untada. Agora a gente vai colocar a nossa massa. E vamos levar ao forno. Assim que estiver pronta, eu volto para mostrar para vocês. Então galera, está aqui o resultado do nosso bolo. Como vocês podem ver. Fica uma maravilha. Está super fofinho. Esse é o menor que eu fiz. E esse é o bolo maior. Então gente, o bolo está muito fofo. Vocês podem fazer. Vocês não vão se arrepender. Então gente, ficou assim. Espero que vocês gostem. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.